Muito bem, Domingão, Porto Alegre. Eu vim aqui pra Opinião pra curtir muito barulho com os caras do Matanza. Tô aqui no camarim com o Jimmy. Tudo certo, meu velho? Tudo certo pra cacete. A gente tá em Porto Alegre, não podia estar diferente, né? Gostas daqui, tio? Muito, velho. Muito. O show do Matanza aqui é diferente. Matanza tem até umas verdades aqui com Porto Alegre, porque a gente dá até bis aqui no show, que é uma coisa que o Matanza não é de fazer, não. Vocês dão o quê no show? Bis. A gente volta pra tocar aí. Olha que isso não é com a gente, não, velho. Certo. E, pô, final do ano agora, vocês estão encerrando o turnê por aqui? Como é que tá a função de... Tão pegando um ano complicado agora, ralamos que nem os filhos da mãe. Tamo aí já uns 15 anos sem dormir mais de 6 horas por dia. Fim do ano agora tem aí umas 2 semanas pra dar uma descansada. Depois já volta tudo, mas também a gente só serve pra isso. Então vai fazer o que? Mar da vida, né? Certo. Depois de esses anos, vocês lançaram um disco novo, né? Odiosa Natureza Humana, que já fazia 5 anos desde o... Da arte é do insulto, né? O que vocês estavam aprontando nesse meio tempo aí? É, nesse meio tempo teve um disco ao vivo no meio, então quer dizer, não foi exatamente um trampo de 5 anos de distância, mas na verdade o grande lance que rolou depois do disco ao vivo é que primeiro a gente teve que passar por uma adaptação, que foi o lance do Donita parar de fazer os shows, plantar o Maurício pra fazer os shows, isso dá um trabalho de preparar tudo e que a gente se acostumar a ensinar com ele. O cara é meio velho, o Nogueira, ele é meio esclerosado, aí é complicado, tem que repetir as coisas várias vezes, sabe? Mas tirando isso, que é tranquilo, a parte de ter que tocar a guitarra ali no playback pro cara... A gente, por mais que pareça, a gente preza ali a qualidade do que a gente faz essa cor, então a gente demorou aí mais de um ano e meio pra achar que esse disco tava pronto pra ser gravado, mas aí também foi maneiro, porque a gente foi tão pronto pra gravar que a gente gravou o disco em 3 dias, amarradão, um, dois, três, foi e gravou um rolo direto, quer dizer, sem platu, sem porra nenhuma, foi embora e deixou o disco pronto. E esse disco pro anterior, o que tu acha que tem de mais diferente, de mais novo no som? Eu acho que o nosso grande orgulho é não ter, eu acho que o grande lance é esse, é não ter diferente, a gente mantém o que a gente continua fazendo, eu acho que de uma certa maneira é muito mais fácil mudar e sair, fazer o reggae da Matanza, o difícil eu acho que é explorar a porra do lance que a gente escolhe, explorar o tipo de música que a gente faz e fazer com que ele seja relevante, não seja uma cópia da gente mesmo, mas ao mesmo tempo manter ali o lance, isso tá aí pra gente que eu acho que é o grande desafio, isso tá aí que tá a grande virada da Matanza. Certo. Bom, Tchê, vocês têm uma temática, uma coisa bem macha, de trago e de briga e tal, e como é que isso reflete no público do Matanza? Quem é? As garotas vêm? Os meninos jovens vêm? Eu acho que na verdade as garotas, a maioria das garotas são muito mais machas que os marmães, que tem um lance pendrado no meio das pernas, né? O Macheza não é esse lance de ter ela masculino na RG, não. O Macheza são as minas de atitude pra caralho que vêm aí, meu irmão, se matam, ficam lá na frente, show inteiro, aguentando a parradaria, aí sabem que todas as músicas têm maior disposição, os moleques também vêm amarradão. Eu só gosto que as pessoas entendam ali o contexto do lance. Então, são duas horas pra vir aqui, meu irmão desopelar o fígado, falar merda pra caralho, e voltar pra casa bem, se for ficar uma semana sem escutar o cachorro, a ideia do Matanjo é exatamente ser uma banda pras pessoas poderem botar pra fora aqui o que tem de ruim e depois poder dar uma relaxada. Não, mas mentira. Na verdade, eu fico muito relaxado, velho. Eu fico muito de bom humor, porque eu faço três shows por semana e são duas horas berrando com meu filé da mãe, eu fico muito relaxado. O nego até me pergunta, mas porra, mas tu não é um cara nervoso? Eu falo pra uma verdade, velho. Eu boto a merda toda pra fora, velho. Mas todo mundo toma no cunho, o negócio é maneiro, então eu não tenho nenhum motivo pra ter saco cheio nenhum. Bebe a rota e vida! Bebe a rota! Bebe a rota e vida! E você não devia repetir esse gesto. Bebe a rota e vida! Bebe a rota e vida! Bem na frente da mulher! Tia, vocês surgiram assim no Rio, e tipo, numa época, final dos anos 90, assim, que estava surgindo na mesma época um lance de bandas, de aquela coisinha, samba com rock, universitário, barbinha rala, cabelo desgrenhado. Como é que era pro Matanza brigar, abrir espaço nesse cenário do Rio? Como é que era o cenário de rock no Rio e tal? É, na verdade, o Matanza desenvolveu uma maneira de trampar, que é passar a margem de absolutamente qualquer coisa que esteja acontecendo. Eu acho que esse daí foi o nosso grande, nossa grande sacada no lance. é, foda-se o que está acontecendo, foda-se o que está tocando na rádio, foda-se o que está aparecendo na televisão. A gente vai trampar, a gente acha que a gente faz é bom. Agora, essa parte do trampar é que é essencial e merece ser frisada, é muito trabalho. É muito trabalho você passar a margem disso tudo e conseguir chegar num dia tranquilo, estar aqui na opinião, lotadão, não sei o que, maneiro. Então, se você entender que isso exige muito trabalho, você consegue até entender que dá pra fazer as coisas sem ir pelo caminho onde todo mundo vai. E falar em trabalho, vocês conseguem trampar só com uma tanza ou vocês têm outros trampos além da banda? Não, a gente só faz bobagem fora da banda. Os caras têm a banda do Black Neto, ficam lá falando bobagem, fazendo bobagem. O projeto mais importante e eu acho relevante também fora da banda que a gente tem é o projeto Solo do China, o Psicodelia Improviso, que vai começar uma turnê mundial agora. É um projeto fabuloso, é o China tocando flauta peruana. E ele vai escrevendo na hora as partituras e usando os pedaços de delay, eu acho imperdível. Assistam, porque é imperdível. Falar em projeto solo, eu vi uma história tua, um tempo atrás, que tu tinha gravado umas coisas solo, mas eu nunca mais ouviu falar do que tu... e tu comentando que eu não sabia nem se alguém devia ouvir. É, pois é. Aí são minhas coisas lá. Na verdade, eu gosto lá, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer umas paradas, mas eu também não tenho a menor paciência de começar de novo, nem tenho a menor vontade de deixar de fazer alguma coisa com uma tanza para fazer alguma outra parada. Então foi uma coisa muito pelo exercício de escrever alguma coisa e ficar amarradão. E eu gosto de fazer, continuo fazendo, tem um parceirão que faz comigo. Eu gosto muito, até porque tem muito country, tem muita coisa que eu gosto que hoje em dia não está mais cabendo numa tanza, mas é a minha brincadeira ali que eu faço em casa. Eu não acho que isso algum dia venha a ser alguma coisa. Esse gado também é irado, mas é só para ser uma brincadeira. Certo. Tu gravou em gavetou. Não é uma parada séria, não é um trampo sério, profissional, que nem o psicodêneo improviso do China, entendeu? Que está saindo agora em torneia mundial importantíssima. Torneia mundial importantíssima. Então tá, te damos deixar ela tocar, gritar duas horas, desopilar toda a função. Obrigadão, Diego. E a gente fica agora com o som do show dos caras. Vamos embora. É a gente fica agora. É a gente fica agora. Música 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 Música